Música Olá pra você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos Daqui a pouquinho tem início a 34ª Sessão Ordinária E hoje no grande expediente há quatro itens São dois requerimentos para serem discutidos e votados E dois projetos de lei para serem deliberados as comissões permanentes do Legislativo Já na ordem do dia, 13 itens e três deles já tem os pareceres das comissões E podem de fato ser votados em plenário Entre os destaques está a segunda discussão e votação De um projeto que institui o mês da luta pela saúde mental e emocional Denominado Janeiro Branco Além disso, pode ser votado em primeira discussão Um projeto que dispõe sobre a utilização de massa asfáltica Produzida com borracha de pneus reciclados Tudo isso acontece daqui a pouquinho aqui no plenário da Câmara Com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara Então não saia daí TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania Boa tarde a todos Há número legal sobre a proteção de Deus Iniciamos os trabalhos da 34ª Sessão Ordinária Solicitam aos seus vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos Passemos um pequeno expediente Senhor presidente, boa tarde à mesa, boa tarde nobres pares Senhoras e senhores aqui presentes Quero aproveitar este momento nobre da sessão Que é o pequeno expediente Para tecer aqui alguns comentários Antes de tudo fazer um agradecimento extremamente especial Tendo em vista que Este vereador, o pastor Anistaldo Foi um dos concorrentes A uma cadeira Assembleia Legislativa do Estado Pelo PSC, Partido Social Cristão E na verdade não tivemos êxito no que diz respeito à vaga Porque o partido Até o momento fez duas cadeiras E nós Não conseguimos lograr êxito No que diz respeito Ao desejo que tínhamos de ser deputado E de trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado Mas isso Meu amigo vereador Geraldo Celestino Não me exime E digo da responsabilidade De estar aqui hoje E fazer um agradecimento especial Primeiro Quero agradecer ao meu Deus O Deus que eu sirvo Deus que é todo poderoso Que me chamou para esse propósito E dizer que eu amo o meu Deus É o Senhor dos senhores O Rei dos reis Aquele que nós Sabemos que a vida é por Ele E sem Ele Diz a palavra de Deus Que nada do que foi feito Teria se feito Então a este Deus Toda honra Toda glória E toda adoração Mas quero aqui fazer alguns agradecimentos Agradecimento A toda minha equipe de trabalho Agradecer A toda a população guarulhense Agradecer No geral Aos 40 mil e 700 e uns quebradinhos de eleitores Que propositalmente Olha a Janete sabe até minha votação na íntegra 40 mil 718 os eleitores Que propositalmente Foram na urna Ontem dia 2 de outubro E depositaram 20 147 Que era o número da nossa legenda Então eu quero Aqui de todo o meu coração Fazer um agradecimento especial E dizer Não é fácil Quando a gente entra numa batalha Vereador Edmilson Quero me parabenizar também Doutor Sandes Todos os que concorreram A Márcia Estou vendo ali Quando a gente entra numa batalha A gente nunca entra para perder A gente entra com o propósito De ser vencedor Mas eu aprendi uma coisa na vida Que os grandes vencedores Não são aqueles que só sabem ganhar Geraldo Mas são aqueles que sabem Perder também de cabeça erguida E com o mesmo bril Que se ganhasse Continuar a labuta E continuar a trajetória É o que eu quero aqui dizer E agradecer A todos os 40 mil 718 Eleitores do Estado de São Paulo Que me fizeram Um dos candidatos Mais votados do PSC O partido teve como majoritário Um candidato com 77 mil Mas a gente chegou ali pertinho Com 40 mil 718 Quero agradecer ao partido Não poderia deixar de agradecer Meu líder Agradecer A direção estadual do PSC Agradecer a direção municipal Fazer aqui um agradecimento especial também Ao meu amigo Vereador Geraldo Celestino Geraldo Eu sei que Talvez você não estivesse Nem esperando por esse momento Mas eu quero te agradecer Porque você como vereador do PSC Você foi fundamental Para que a gente tivesse Esses 40 mil 700 Você jogou com o time Você jogou com o partido E eu quero glorificar a Deus Por tua vida Quero dizer que o PSC No município de Guarulhos Sai-se senhor fortalecido Porque nós batemos a casa Dos mais de 40 mil votos Em especial Na cidade de Guarulhos Batemos mais de 23 mil votos E está aqui Um candidato Que tirou Meu líder O qual eu quero agradecer também Pelos conselhos Pelo apreço E carinho Que o senhor sempre teve conosco Presidente Terminou o tempo aí Mas eu vou esticar Só 30 segundos E dizer que está aqui Um candidato Que correu a cidade Que foi nos bairros E fez campanha Com muita seriedade Mostrando para a população De Guarulhos A importância De termos candidato Da nossa cidade Lamento A gente não fazer O maior número De deputados Na nossa cidade Porque é a maior cidade Do estado de São Paulo Poderíamos sair daqui Com 5, 6 deputados Estaduais eleitos E infelizmente Não elegemos Essa quantidade de deputados Mas vai aqui Senhor presidente O meu agradecimento final A toda a população De Guarulhos A qual eu amo Vamos continuar trabalhando Lutando pela população De Guarulhos Porque esse é o nosso papel É o nosso ofício Sou vereador Vamos continuar o trabalho Sem nenhum ressentimento Com coração alegre De quem foi vitorioso E bateu a casa Dos 41 mil votos Isso eu devo A população Do estado de São Paulo E em especial A população De Guarulhos Que eu tanto amo Geraldo E que juntos No PSC Eu e você Vamos continuar trabalhando Lutando Por dias melhores Para a nossa cidade Para cada dia mais Em especial Aqueles menos favorecidos Terem uma vida igualitária Que Deus abençoe Obrigado aos vereadores Obrigado pelo companheirismo Parabéns A todos os vereadores Que se candidataram Pela coragem Porque não é fácil Deus abençoe vocês E estamos juntos Para continuarmos lutando Por nossa cidade Meu muito obrigado Que Deus abençoe a todos Com a palavra Janete Rocha Petá Cinco minutos Boa tarde A todos que nos assistem As vereadoras E os vereadores Eu quero Hoje eu estou de rosa Porque é o outubro rosa E o outubro rosa É muito importante O combate Ao câncer de mama O câncer de mama Que é o segundo câncer Que mais Que é o segundo Que mais mata mulheres E pelo Instituto Nacional Do câncer O INCA 66.280 novos casos Vão ocorrer Nesse período De 2020 A 2022 Por isso Eu fiz Aprovei um projeto Do outubro rosa E quero dizer Que a mulher Tem que fazer O autoexame E nós temos Que criar estrutura Para exames Permanentes Para que a mulher Previna E não tenha Esse tipo de doença Então Mulherada Se cuida E homens Infelizmente Os homens Pensam Que o câncer de mama É somente Para a mulher Não é Aproximadamente 1% Atinge aos homens Porque o homem Tem mama Não é tão desenvolvida Quanto a mulher Portanto Se você Tem alguma mancha Mudou A sua mama Seja homem Seja mulher Procure o médico Normalmente O homem É fatal Porque o homem Não acredita Que possa ter Mas pode ter É caso Raro Mas é Por isso Faça a prevenção Faça o autoexame Observe Se há mudanças Na mama Seja da mulher Seja do homem É menor o caso Mas é Portanto Eu quero Esse outubro Eu virei De outubro rosa O segundo tema Eu quero também Agradecer E ficar muito feliz Com a vitória Do Lula 57 milhões De votos Não foi qualquer coisa Espero que os 5 milhões De brancos E nulos Se decidam No segundo turno Em relação A minha campanha Eu digo Que foi uma campanha Vitoriosa Vitoriosa Porque foi uma campanha De ombro a ombro Voto a voto E ser A mulher Mais bem votada Na cidade estadual Para mim Uma honra E quero agradecer Aos 42.306 votos Que eu tive na cidade Muito obrigada Honrarei o voto Que vocês me deram No total De 51.663 Eu estou na terceira suplência Mas eu estou muito feliz Porque veja Jorge Wilson Com toda a estrutura dele Eu ter mais voto do que ele Valeu Mostra Que a minha militância É uma militância E eu acredito Na política E não em falsas conversas Como algumas pessoas fazem Inclusive ele Que eu quero ver Eu vou ficar no pé dele Para ver se ele vai concluir O hospital da mulher Ou não vai Porque toda eleição Ele fala Mas não faz Portanto Para disso Viu Jorge Wilson Mais feliz Porque eu fui mais votada Que você Viu E eleição é eleição Jogo é jogo Eu aceito Parabenizo o PT Parabenizo o Romulo Pelos seus 26.206 votos Ele teve 22.595 na cidade Isso ajuda a bancada Nós fizemos 18 deputados Estaduais Eu sou uma mulher Partidária E eu acredito Que cada um Que contribuiu Ajuda E eu sempre falava Pesquisa Pesquisa Eleição Eu quero É o resultado Mas o resultado Foi bom Porque Será mais bem votada É um sinal De que a cidade Acredita em mim E possam Ouvir Finalizando Continuarei Essa mulher Que continua Na luta Continuarei Essa mulher Que tem Hombridade E tem dignidade Porque em eleição O mais importante Não é só vencer Mas é vencer Com a consciência Tranquila De ter feito O jogo limpo Muito obrigada Parabéns Pelo Lula E termino dizendo Olha No segundo turno Não se esqueça É Lula e Haddad Muito obrigada Com a palavra Vereadora Digníssima Minha amiga pessoal Márcia Tasquete Guerreira Você E a Janete Rocha Duas guerreiras Duas guerreiras Tem a palavra Cinco minutos Boa tarde A todos Vereadores E vereadoras A todo Público Que nos assiste Aqui pela TV Câmara Obrigada Pelo carinho Presidente Eu estou Aqui hoje Para Primeiramente Parabenizar Todos os Vereadores Que tiveram A coragem De sair Candidato A deputada Estadual Ou a deputado Federal Isso Eu digo É coragem Porque nós Estamos num município Que é difícil De eleger Quem está Aqui dentro Da nossa cidade O que é Uma pena Muito grande Porque Muitos Vêm de fora Tiram votos Aqui E nunca mais Entram aqui Dentro da cidade De Guarulhos Então Eu quero aqui Parabenizar E mandar um Grande beijo Dizer que cada um De vocês Tenha minha Admiração E meu Respeito Quero também Presidente Agradecer Aqui Os votos Que eu obtive Foram 8.277 Votos No total E sendo que 6.998 Votos Foram aqui Na cidade De Guarulhos Onde eu Amo Que é uma cidade Que eu venho Trabalhando muito Onde eu tenho Como missão A melhora Da saúde Pública E eu estive Em todos Os lugares Que as minhas Pernas Aguentaram Porque são Somente 45 dias De campanha Nada mais Do que isso E a gente Sabe Que Guarulhos Tem mais de 1 milhão E 400 mil Habitantes E a gente Não consegue Apertar a mão De cada uma Dessas pessoas Mas foi feito Por mim E pela minha Equipe Uma campanha Eleitoral Limpa Uma campanha Eleitoral Respeitosa Com os demais Colegas Que também Saíram Candidatos Foi uma Campanha Que respeitou A população Em momento Algum Nós jogamos Um único Santinho Na rua Ou nós Ficamos Atrapalhando Trânsito Com carreatas E mais carreatas Nós fizemos Realmente Uma campanha Respeitosa E muito Limpa Então eu quero Aqui Agradecer A população De Guarulhos Que aceitou Votar Nessa vereadora Como candidata Deputada Estadual Quero agradecer Os 6.998 Votos Que tivemos Aqui em Guarulhos E agradecer Os 8.277 Em todo Aí o estado Quero também Agradecer A todos os Vereadores Que foram Candidatos E que também Respeitaram Essa vereadora Nas ruas Um grande Beijo No coração De todos Da população É uma pena A gente não conseguir Chegar em todas As pessoas Que tem na nossa Cidade Mas esse desafio Foi enfrentado Com muita vontade Com muito compromisso Mas o tempo É Deus Que determina Então Para tudo Tem tempo Tem tempo Para nascer Tem tempo Para morrer Tem tempo Para estar aqui Eu saí candidata Três vezes Antes de estar Aqui como Vereadora E hoje Eu estou Assim Começa Mais um desafio E mais uma Jornada Política Na minha vida Que é A tentativa De lutar Por todo O estado De São Paulo Muito obrigada A todos Com a palavra Vereador Romildo Romildo Santos Cinco minutos Edmilto Vai falar Boa tarde Presidente Boa tarde Vereadores Boa tarde A todos Primeiro lugar Agradecer a Deus Presidente Pela votação De ontem 33.548 votos Fui candidato Deputado Estadual Não é fácil Ser candidato Deputado Estadual É muito corrido O tempo é curto Mas graças a Deus A gente teve o apoio De muitas pessoas Muitos amigos Como nosso líder Aqui Vereador Ivan Passos Lauri Rocha Rafael Acosta Na Câmara Acho que foram esses Aqui que estão eleitos Então Muitos outros Que já sabem Do meu Carinho Como doutor Alexandre Dentista Que eu considero Vereador também Fico muito triste Que se o Romildo Entrasse O vereador Alexandre Dentista Do nosso partido Viraria um vereador Até falei pra ele Encontrei com ele De madrugada Na Vila Galvão Falei logo logo Vou te dar um abraço Futuro vereador Mas Deus sabe Deus sabe todas as coisas Tudo é no tempo De Deus A cidade de Guarulhos Acredito Conversando com alguns Amigos aqui Parece que melhorou Muito nas votações De candidatos De fora de Guarulhos A maioria dos candidatos Tiveram bastante votos Aqui em Guarulhos A gente tem que trabalhar Cada vez mais Pra poder eleger Pessoas de Guarulhos Tá na hora De Guarulhos Se unir Na próxima eleição Em 2026 E fazer esse trabalho De conscientização Porque Guarulhos Perde muito Não tendo deputados Pra poder buscar recursos Seja em Brasília Federal ou Estadual Queria também Aqui esquecendo Aqui Que eu não estou vendo eles Mas a Karina Soltur Também Minha amiga Nós dobramos aí Também a candidatura De Federal e Estadual Virador Tiago Surfista Meu amigo Se não fosse os dois Também Fazer essa dobradinha O Romildo Não chegaria nessa votação Que isso é uma parceria É uma parceria É a parceria Com vários Então o nosso time Foi um time Abençoado Foi um time grande Valente Parabenizar aqui Os candidatos Que estiveram aqui Como o Anistaldo Eu tinha certeza Que o pastor Anistaldo Seria deputado estadual Mas eu acredito Que o senhor vai ser ainda Porque ainda tem uma Matemática pra ser feita O senhor vai virar Primeiro suplente E quem sabe O seu Um do seu partido Os eleitos Possam subir E o senhor virar Deputado estadual Sou o segundo suplente Hoje do Do atual governador Em 2018 Nós tivemos 203 mil títulos A menos Na votação Da cidade de Guarulhos Foi nunca a cidade Do estado Que a biometria Não permitiu 203 mil Guarulhenses votar Dessa vez Dessa vez eles votaram Aumentou um pouquinho A quantidade de eleitores E eu acredito Que a votação Foi muito expressiva Para todos os candidatos Se a gente pegar Pelo menos Os 12 14 candidatos Aí tiveram acima De 30 mil votos 40 mil votos Isso é muito importante Pena que dividiu tanto E não fez tantos candidatos A federal Estadual Mas quem sabe Em 2026 A gente vai fazer mais Agradecer a população Aqueles que votaram em mim Venham fazer um trabalho A 4 mandatos Na realidade Sou um vereador Que não só fala Um vereador que entrega Que trabalha Que produz Graças a Deus Já há mais de 70 e poucas Ruas de pavimento Estamos lutando Para poder melhorar A qualidade de vida De cada pessoa Seja iluminação Seja de pavimento Lutando para fazer O segundo maior estádio De futebol Da cidade de Guarulhos Se Deus quiser Em 2024 Nós vamos lançar Um time de futebol Dessa cidade Quem sabe A gente vai ter Pessoas mais competentes Na Secretaria de Esporte Hoje eu vejo Que a Secretaria de Esporte De Guarulhos É muito fraca Infelizmente Não entregaram Uma verba Vereador Lauri Que é um defensor De esporte Também De 380 mil Que eu estou lutando Há 4 anos Para poder Colocar essa verba Para poder reformar Uma área de Lauri em Guarulhos Eu não sei Se é maldade Ou não sei Se é incompetência Mas essa verba De 380 mil Não conseguiram tirar Da Caixa Econômica Do Banco do Brasil Para poder fazer reformas Mas nós vamos Investigar O vereador Rumi De dois anos De mandato E aqueles secretários Que não trabalhar Você pode ter certeza Que o Romildo Antigo Vai voltar Vou cobrar Todos os secretários Sei que o prefeito Guti não tem culpa O prefeito Guti Escuta alguns secretários E falam para ele Que estão fazendo Serviço direitinho Mas não estão não Vamos cobrar Os secretários Que eles precisam Que eles precisam Atender melhor Os vereadores Dessa casa Independente de partido Tem que ter respeito Pelas autoridades Dessa casa E as autoridades Dessa casa Estão cansadas Já de pegar Vereadores De secretários Que são escolhidos Pelo prefeito Não são testados Nas urnas Como nós somos Não sofrem Como nós sofremos E isso Somos cobrados Pela população Então está na hora Do mesmo jeito Que a população nos cobra E a gente consegue ajudá-los A gente tem que cobrar Cada vez mais Os secretários Dessa cidade E se o secretário Não tiver capacidade De não aguentar Pede para sair É melhor pedir para sair Então eu acho que Chega de pegar Para passar a mão Na cabeça de secretário Porque quando chega As eleições Nós somos cobrados Então a gente tem que Fazer o nosso papel Vamos fazer a melhor Poder possível Quero agradecer A minha família Quero agradecer Os amigos Os vereadores Todos Que me acompanharam Que me ajudaram Foi uma votação Expressiva Só imagina 33 mil pessoas Num estádio de futebol É muita gente É muita gente É muita gente Então para finalizar Ontem foi um dia De tristeza Mas a gente Está maduro É um dia de tristeza Porque a gente sonha Com a conquista De ser deputado estadual Para trazer recursos Para Guarulhos Então é triste Para a cidade de Guarulhos Não ter mais um Ou dois Ou três deputados estaduais Ou federais Para buscar recursos Essa é a minha tristeza Não é um plano meu É um plano nosso Quando nós saímos Candidato de deputado estadual Nós saímos Na realidade É para poder Ser um missionário E fazer o melhor Para a população De Guarulhos Nós saímos Por um projeto pessoal Para finalizar Senhor presidente Saímos por um projeto Maior Que é pensar Na população É procurar mais estrutura Para fazer o hospital Do câncer Como foi minha proposta Hospital da criança Hospital do idoso Hospital dos diagnósticos É trazer recursos Para Guarulhos Obrigado Senhor presidente Volte daqui a pouco Para concluir Para concluir Senhor presidente Não, está bem Mandar um beijo Para todos Infelizmente Ontem Além dessa notícia Fiquei sabendo Que minha filha Perdeu o neném Mas a vida segue Em jogo Então São dois Tapas na cara ontem Mas a gente É firme É feliz E o importante É a saúde Se Deus quiser Ainda vou ter mais Dois, três netinhos Para poder dar continuidade E lembrar que o avô dele Foi um dos mais votados Da cidade de Guarulhos Obrigado presidente Parabéns guerreiro Parabéns Todos os vereadores Todos os guerreiros Não é fácil Campanha gente Falei para todos Não estou falando aqui Nenhuma novidade não Com a palavra O vereador Lucas Sanches Outro guerreiro Obrigado presidente Boa tarde presidente Vereadores Todo o público Que nos acompanha Aqui através Da tribuna livre Aqui Das redes sociais Estou subindo aqui Na tribuna Não vou nem utilizar Todo o tempo Mas gostaria De agradecer demais A cada voto De confiança Aqui dos guarulhenses Que foi depositado Aqui no nosso projeto Eu falo projeto Porque O que a gente Vem fazendo aqui Pela cidade de Guarulhos O que a gente Vem trabalhando Exercendo a função Não é um projeto pessoal Não é um projeto particular É um projeto em conjunto Com a população Até porque Desde o primeiro dia De mandato Nunca tive cargo Na prefeitura Nunca compus Com o governo Guti Justamente por não acreditar Que é um governo Que preza Que se preocupa Com as pessoas Mas sim Com os interesses pessoais Tivemos mais de 40 mil votos Quase 40 mil votos Aqui dentro da cidade Com muita humildade Aqui Dentro dos vereadores Conseguimos Ser o mais votado A deputado federal Aqui dentro da cidade Pra mim é um motivo De muito orgulho Sendo o mais jovem Aqui da cidade De Guarulhos Muitas pessoas Me mandando mensagem Ontem Perguntando se foi o suficiente Pra vencer as eleições Mas infelizmente Não foi Muitos vereadores Aqui saíram Vitoriosos Dessa eleição Parabenizo Cada um De vocês Que estão aqui Presente Que a gente sabe Que é muito difícil Fazer campanha Aqui na cidade De Guarulhos Porque infelizmente Muitos candidatos Que não são daqui Da cidade Nunca pisaram Aqui na cidade Só sabem Onde fica o aeroporto Acaba tendo 5, 10, 15 mil votos Só porque apareceu Na televisão E infelizmente Quem sai prejudicado Com tudo isso É a própria população De Guarulhos Hoje não tem Nenhum deputado federal Aqui que se preocupa Com a cidade de Guarulhos Que de fato Fiscaliza aqui O sistema de saúde As UBS As obras abandonadas Busca recursos Perante o governo do estado Perante o governo federal Então mais uma vez Infelizmente A população Sai prejudicada Desde o primeiro dia De mandato Eu me coloquei À disposição Da população Pra fiscalizar tudo Porque eu sempre disse Que a principal função De um vereador De um parlamentar É fiscalizar É representar É falar pelas pessoas Até mais do que Propor projeto de leis Porque muitas vezes A gente cria uma lei Mas dentro da cidade Não muda em nada A vida das pessoas O que muda de fato É a fiscalização É a representatividade É a gente ser a voz Das pessoas Que muitas vezes Não tem voz Como foi aqui No caso Da taxa do lixo O prefeito Guti Criou a taxa do lixo Aqui na cidade de Guarulhos E imediatamente Eu já me coloquei ali Como oposição Mas oposição a quem? Ao governo E me coloquei base Aliada a quem? Ao povo Isso é legislar Isso é representar as pessoas E eu acredito que daí Veio toda essa votação expressiva Que eu quero mais uma vez Agradecer Cada pessoa ali Que foram às urnas E também parabenizar Cada vereador aqui Que saiu candidato Tanto a estadual Como a deputada federal Que muitas vezes Sem ajuda ali Do governo Porque o prefeito Guti Não está preocupado Nem um pouco Em construir um projeto político Na cidade Se não ele teria pegado aqui Seja vereador Ou apoiador Alguém de Guarulhos E apoiado para federal E estadual Para que a cidade se desenvolva E para que a cidade Tenha mais recursos Mais uma vez O prefeito Guti Provou que não é leal A população Que não é leal Ao seu grupo político Por isso que a partir de hoje A gente tem que repensar O próximo caminho aqui E o destino Da cidade de Guarulhos Muito obrigado presidente Pela ordem presidente Pela ordem Primeiramente O Lamé Na sequência Por favor Lamé Jorginho Cinco minutos Na sequência Lamé Obrigado Lamé Boa tarde Nobres amigos Caros vereadores Principalmente Os vereadores Que disputaram ontem Uma eleição difícil Né Mas uma eleição Que traz muita alegria E muita satisfação Para esse vereador 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 de primeiro Mandato Primeiro parlamentar Autista do Brasil Nunca disputei Uma eleição Me elegi Com 2.076 votos A primeira eleição E agora Fui tentar Me eleger Fazer um trabalho Para Me eleger Deputado estadual Não me elegi Deputado estadual Mas tive Muito prazer De conhecer Pessoas Do estado Inteiro Que militam E lutam Pela causa Da inclusão E com tudo isso O que eu percebo É que nós estamos No caminho certo Tudo isso Percebo Que realmente A inclusão Precisa ser Trabalhada No estado De São Paulo Mas também Entendo Que a nossa Cidade A segunda Maior cidade Do estado De São Paulo Não está Preparada Ainda Para que o Jorginho Mota Deixe essa cidade Para ir trabalhar No estado Eu acho que nós Temos que trabalhar Nessa cidade Nós precisamos Lutar por mais Terapias Para as nossas Crianças Terapias Multidisciplinares Nós temos que lutar Para que nossas Crianças Estejam Devidamente Né Laudadas Nós temos que lutar Para que nossas Crianças Dentro da escola De aula Não estejam Pura e simplesmente Para brincar De massinha Ou ir para a escola Para desenhar Ficar rabiscando Um papel Ou então Não ter um material Adaptado Para poder estudar E para poder ter Uma desenvoltura Que ela merece Eu acho E tenho certeza E digo sempre Nenhuma autoridade É dada Se não Pelo consentimento De Deus Nesse momento Eu estou muito feliz Entendo que Deus Não me deu Essa oportunidade Porque tenho Muito Muito A fazer Nessa cidade Por isso que hoje É segunda-feira Dia 3 de outubro Muitas pessoas Falaram Jorginho Pela campanha Você não vai descansar Não vou descansar Vamos continuar O trabalho Você Mamãe atípica Você Que está precisando Da minha ajuda Agora Mais do que nunca É hora Da gente Visitar Todas as escolas Do município É hora De ver Todos os problemas Que as crianças Têm É hora De ver Todas as dificuldades Que estão tendo Dentro da rede Municipal E também Na rede Particular Porque nós Estamos aqui Para fiscalizar Nós estamos aqui Para lutar E eu fico Muito feliz Porque hoje A nossa Causa Que é a Causa Da criança Com possibilidades Especiais Eu não vou falar Com necessidades Nem com deficiência Eu vou falar Com possibilidades Especiais Hoje Está sendo vista Hoje Está tendo Visibilidade E isso Para mim É um motivo De muita felicidade Jorginho Você perdeu Uma eleição Você teve Quase seis mil votos Você perdeu Uma eleição Você passou Vergonha Não Imagine uma fila Com seis mil pessoas Imagine uma fila Com mais de seis mil pessoas São pessoas Que votaram E acreditaram Que o nosso trabalho É verdadeiro E o que me deixa Mais feliz Que a maioria Desses votos Foram aqui Na cidade de Guarulhos E o que me deixa Mais feliz ainda É que eu não usei Um real De fundo partidário O dinheiro Que nós usamos Que foi Vinte mil reais Foram de doações Foram de pessoas Que acreditam No nosso trabalho Que acreditam Na inclusão E eu digo Sou a favor De acabar O fundo partidário Porque daí Candidatos vão disputar De igual Para igual Candidatos vão perceber A dificuldade Que é Trabalhar Uma eleição Estadual Parabéns A democracia Parabéns A todos Os meus Colegas Irmãos Que disputaram A eleição Parabéns A cidade De Guarulhos Que com muito Com muito carinho Foram As urnas Parabéns E parabéns Aos nossos Deputados Eleitos Xerife Do Consumidor Márcio Nakajima Que Deus Proteja vocês Que façam Um excelente Mandato E que não Esqueçam De trazer Recurso Para a nossa Cidade Porque nós Vamos cobrar Isso de vocês Muito obrigado Vereadores Uma boa tarde Uma boa sessão Para nós Que Deus Nos abençoe Palavra Vereador Lamé Norte Quinto Elito Obrigado Presidente Boa tarde A todos Vereadores Palmas Para o Jorginho Mota Parabéns Vereador Pela luta Eu vim aqui Hoje Na tribuna Para parabenizar Todos Os candidatos Da nossa Cidade Tanto Os vereadores Quanto As vereadoras Foram Guerreiros Guerreiras Que lutaram Por um sonho Essa utopia Vereador Paulo Roberto De querer Fazer um mundo Melhor De sonhar Com uma sociedade Bem melhor Do que Nós vivemos Aí A gente Está vendo Essas eleições Provaram Que a nossa Sociedade E o mundo Aliás Está em Transformação Transformação Constante E que nós Que já ocupamos Cargos públicos Temos que se Adequar Essa nova Realidade E temos que ser Atentos Atentos Ao desejo Do eleitor Ao desejo Da sociedade E para isso Para nós Que ocupamos cargos públicos É dolorido E cruel Quando você Não consegue Atender Um pedido Do cidadão Quando uma mãe Chega no seu Escritório E pede Uma vaga Na escola Ou na creche É cruel O estado Brasileiro A prefeitura Não consegue Garantir Uma educação Para as crianças Por isso Alguns secretários Da nossa cidade Precisam Ou fazer Algum curso De atualização Ou passarem A trabalhar Porque Muitas vezes Você vai Nas secretarias E o secretário Não está Você pergunta Onde está Em qual bairro está Não está Está fora da cidade Portanto Tem muitos Cargos Públicos De responsabilidade Na nossa cidade São ocupados Por pessoas Que não cumprem O dever Porque é Inaceitável Que O STF Agora Garantiu Que toda Criança Tem que Ter A prefeitura É obrigada A garantir Sua vaga Na rede Pública Será que Vai precisar A partir de agora Começar A entrar Na justiça Para garantir Vaga Para as crianças É inaceitável Inaceitável A questão Da saúde Também Precisa Ser melhorada Por mais Que seja Nós avançamos E muito A questão Da zeladoria O recado Das urnas Foi claro Um dos vereadores Aqui Foram Bem Mas não Suficiente Para chegar lá Porque o eleitor Percebeu Que O vereador Não consegue resolver Principalmente Nós Da base Portanto Eu faço um apelo Aqui Ao prefeito Aos secretários Para que façam Uma reavaliação E quem Puder Melhorar Sua gestão Está fazendo Não por ele Mas pela cidade Pelas crianças Dessa cidade Pela população Dessa cidade Obrigado Obrigado Presidente Com a palavra O vereador Wellington Cinco minutos Boa tarde Senhores vereadores Vereadoras Todo o público Que nos assiste Eu venho aqui Para agradecer Primeiramente A Deus Há dois anos Atrás Eu Fui eleito Vereador Nessa cidade E a primeira coisa Que eu fiz Foi glorificar Ao Deus Todo-Poderoso Criador dos céus E da terra Pela vitória E agora Também Na derrota Entre aspas Eu tenho A obrigação De agradecer A Deus Por ele Ter me apresentado A dez mil E vinte e seis Pessoas Que confiaram O voto A mim Eu sinceramente Estou Muito feliz Cansado Exausto Por que não dizer Mas muito feliz Venho Minha primeira eleição Como já falei Há dois anos Atrás Sem padrinho Político Sem Ter conhecimento Na cidade Poucas pessoas Me conheciam Como um Político Na cidade Obtive o êxito De estar Hoje Como vereador E Menos de dois anos Ter essa quantidade De votos Para mim Para minha equipe Nós estamos Nós estamos Muito felizes Claro Não entramos Para participar Nós entramos Para ganhar Para sentar Em uma cadeira Ali na Assembleia Legislativa Do Estado de São Paulo Porém Deus não quis Dessa vez E vamos continuar Marchando Vamos continuar Dialogando Vamos continuar Apresentando As nossas ideias As ideias De um povo Principalmente Apresentar As ideias Daqueles Que não tem voz Não Irei abrir mão Em potes Alguma Do meu discurso Que para muitos É um discurso só Deus sabe O tamanho da nossa luta O tamanho da nossa batalha Continuarei Apresentando A voz Daqueles Que não tem voz Estou muito feliz Pela minha família Minha esposa Meus filhos Minha mãe Meu pai Meu irmão Minha sogra Meu cunhado Todos aqueles Cunhada Todos aqueles Que vestiram a nossa camisa Principalmente Dentro da nossa casa Dentro da nossa família Que eles Abrem mão De nós Nos enviam Literalmente Para a sociedade Então Agradeço a Deus Em primeiro lugar Em segundo lugar A minha família E as 10.026 pessoas Que confiaram O voto a mim E a Toda a minha equipe Todos que trabalharam Que ralaram E olha Ontem à noite Após Nós vermos ali O resultado Saber que não tinha como chegar Nós começamos a festejar E comemorar E vibrar Por chegar a 10.000 votos Por chegar a 10.000 votos Foi E quando chegou Foi uma gritaria Foi uma gritaria Vereador Geleia Eu acho que alguns vizinhos Que não sabiam Pensou que eu tinha sido eleito Mas nós acreditamos Que precisamos nos alegrar Em todo o tempo O tempo todo Porque com certeza A mão de Deus Sempre esteve E sempre estará Sobre as nossas vidas Muito obrigado A todos que confiaram O voto A minha pessoa Que Deus abençoe Tendo em vista O termo do tempo regimental Do pequeno expediente Passamos a tribuna livre Onde não temos oradores inscritos Passamos ao grande expediente Item primeiro Senhor secretário Para a leitura Antes disso Encontre sobre a mesa As datas das seguintes sessões Primeiro 29ª sessão ordinária 14 de dezembro de 22 Se aberta a palavra Vereadores favoráveis Permaneçam como estão Os contratos de manifesto Aprovado 42ª sessão extraordinária 14 de setembro de 22 Se aberta a palavra Vereadores favoráveis Permaneçam como estão Os contratos de manifesto Aprovado 3ª sessão extraordinária 14 de setembro de 22 Se aberta a palavra Vereadores favoráveis Permaneçam como estão Os contratos de manifesto Aprovada Pela ordem Primeiro Pela ordem Gilvan Senhor presidente Senhor vereadores Boa tarde a todos Somente para justificar A ausência dos colegas Vereadores Vereadora Sandra Gileno E do vereador Tiago Surfista Da vereadora Carina Soltur Senhor presidente Obrigado Registrado e justificado Podemos ir? Item primeiro O secretário Para a leitura Por favor Leitura Será da votação Aprovada em Claminhos 2 Item 2 Leitura Discussão e votação Do requerimento 28 33 de 2022 Requer informações Sobre a previsão De atendimento Do ofício 017 2021 GVMT E 011 2022 GVMT De recapiamento Asfáltico Da rua Gayshofer No Jardim Baruc Autora Vereadora Márcia Tasketti Em discussão Encerrada Discussão e votação Os vereadores Favorados Permanecem Comissão Contrados E manifestem Encerrada Votação Aprovada Em camis Item 3 Item 3 Leitura Discussão Leitura e deliberação Do projeto De lei 28 28 De 2022 Institui o programa De distribuição De brinquedos E jogos Pedagógicos Aos alunos Da rede Municipal De ensino Autor Prefeitura Consulta Casa Presidente Projeto E objeto De deliberação Solicito Os vereadores Que utilizem Os terminais Para o voto Eletrônico 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 E aí 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 e a estrutura organizacional da Secretaria de Saúde. Autor, Prefeitura. Consulto a casa do presidente do projeto e objeto de deliberação. Solicito, senhores vereadores, que utilize os terminais para o voto eletrônico. Legenda Adriana Zanotto Encerrada a votação, consideradas as comissões. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada no grande expediente, passamos a hora do dia. Item 1º, ao item 10º, prejudicado por falta de parecer. Item 11, secretário para a leitura. Item 11. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 570 de 2020. Institui no âmbito do município de Guarulhos o mês de luta pela saúde mental e emocional da população denominada janeiro branco. Autor, vereador Sérgio Magno. Em discussão e encerrada a discussão e votação. Solicito, senhores vereadores, que utilize os terminais para o voto eletrônico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto